E aí, galera! Beleza? Aqui quem fala? Eu, Romário e galera do canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom, rapaziada, basicamente, estou aqui pra fazer um vídeo que me pediram aqui no canal recentemente, tá bom? Sobre um Projet... Projet... Pro... Projet... Fels. É um brasileiro, tá? Que anda mexendo aí no CSGO. E eu achei interessante isso desse de gravar pra vocês, tá bom, rapaziada? Basicamente, como eu falei pra vocês, é um brasileiro que aparentemente deixa o CSGO mais leve, etc, faz uns negócios assim. Eu vou tentar deixar os links aí na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? De créditos, que é o Fels, né? O criador do mapa aí. Eu acho muito interessante ter a iniciativa quando eu decidi gravar sobre, tá bom? Partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Com apenas alguns centímetros dos jogadores. Esta granada pode acabar com esta partida! Olha só pra isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com o código promocional assim, recebe 50 centímetros para todos os espectadores. Centro do bônus do Pozzi. Foi adicionada uma pequena brincadeira ao game. Em alguns mapas, existem dicas que levam a outras dicas e, consequentemente, a recompensa. Explore e procurar atrás de comprensa dicas do mapa, que deve começar a procurar. É tipo uma ilusão com estar em desertos. Eu acho muito interessante isso, galera. Porque ele anda fazendo algumas atualizações ao game, onde faz quest, essas coisas assim. Mano, eu achei muito interessante, galera. Então vamos baixar aqui, ó. Pelo que eu entendi, Project Fells 3.5 é o mais atual, atualmente deu. E ele mesmo aqui fala, Atenção, o game obrigatoriamente deve estar no seu disco local C. Caso não esteja, você terá problema com os novos recursos. Versão definitiva, aprimorada, otimizada e com correções de bugs. Beleza? Desite no console, exec comp. Lembrando também que isso aqui tem alguns, como é que eu posso dizer? Tem também, eu acho que, se eu não me engano, mano, tem skins. Então eu vou baixar ele aqui, rapaziada. Eu vou instalar e vamos ver de qual é que é aí a situação. Bom, rapaziada. Mano, abri aqui. Abri aqui o Project Fells. Eu tava gravando bastante coisa, só que não deu pra finalizar pra vocês. Vamos entrar aqui pro terrorista. Olha isso aqui, rapaziada. Olha esse jogo, mano. Tá, eu tenho, mano, eu tenho tudo aqui, rapaziada. Olha só isso aqui, galera. Olha só essa textura de jogo, mano. Só de pra começar, tá muito bonito, tá? Tá muito bonito. É um negócio mais antigo? É. Deixa eu ver se dá pra exec. Dá pra dar exec treino. É a exec que eu tenho, mano, no sério. Coisa cabulosa, rapaziada. Olha aqui, mano. Mentira, rapaziada. O que é isso aqui, velho? Eu não tô conseguindo ver. Isso aqui, se eu não me engano... Mano, isso aqui tá muito estranho, rapaziada. Eu não tô entendendo nada, galera. Praticamente, isso aqui tá me cheirando. Eu acho que dá até pra jogar online, mano. Se não me engano. Deixa eu colocar um bot aqui, ó. Mano, que legal, rapaziada. Eu achei legal. Tipo assim, eu não sei se dá pra jogar online. Mano, isso aqui era uma parede, mano. Isso aqui era uma parede. Olha que legal, família. Mano, eu não sei, rapaziada. Mas isso aqui tá legal, velho. Tá legal, tá legal, tá? Os botzinhos, tá aqui. O jogo é mais bonito, galera. Esse mod aqui... Mano, eu não... Rapaziada, eu não vou falar nada pra vocês baixarem. Porque eu não sei se pode dar banho, coisa do tipo assim. O jogo tá muito mais bonito. Isso é de fato. Mas não é uma coisa que eu vou passar pra vocês agora. Mas eu achei, literalmente, muito incrível, tá? Eu achei muito incrível esse estilo de jogo que tá aqui, velho. Mano, olha que top, velho. Olha que top. Eu achei legal o Project Fells aí. Mano do céu, velho. Eu tô surpreendido, galera, até então. Vamos dar um desconect aqui. Pra nós ver mais alguns recursos aqui. Olha pra você ver, galera. O mais legal que tá mostrando aqui é o seu cliente. Está desatualizado. Deliciar o jogo pra obter um negócio mais recente. Olha aqui, rapaziada. Tem mais itens, tá? Que eu não sei como que ele colocou esses itens aqui. Mas é um mod de colocar todos. Facas. Não tem. Ah, tá. Só tem a minha faca mesmo. E... Hum, que legal, velho. Tem a USP diferenciada aqui. Tem algumas coisas aqui. Eu não sei como é que ele fez isso, tá? Só que eu achei interessante. Eu achei interessante, tá, família? Agora se eu tomar banho, eu tô ficado. Mas espero que não. Eu acho que vai dar banho, né? Olha aqui. Porque é uma coisa... Um negocinho bobo aqui. Que a gente não tá nem jogando competitivo, nem nada, etc. E eu achei legal isso aqui, galera. Competitivo, ó. Dá pra jogar competitivo com alguns negócios. Não tiver nenhum problema. Eu vou liberar pra vocês. Mas eu não quero liberar nada agora pra vocês. Pra depois dar problema, tá, galera? Que eu não sei se é correto. Eu acho que dá até pra jogar online. Rapaziada, eu acho que dá até pra jogar online, família. Se eu não me engano, velho. Eu não sei se eu tento jogar, família. Mas eu acho que dá pra jogar, viu? Vamos pesquisar. Olha na criação de partida, por favor. Ah, não. Beleza. Tudo bem. Entendeu? Entendeu? Não dá pra jogar online. Mas eu não vou ficar arriscando muito não, tá, galera? Eu vou finalizar e fechar por aqui. Porque é um jogo, tipo assim, se você jogar offline, eu acho que tudo bem. Entendeu? Eu acho que tudo bem, velho. Coisa de doido, tá, família? Mas espero que isso aqui não dê ban, né, galera? Espero que não dê ban. Foi mais um vídeo aqui no canal de XS Go. Se você gostou, deixa o like pra acompanhar a saga aí. Vou gravar mais vídeos sobre isso. Eu vou tentar pesquisar mais sobre isso, tá? Então, deixa o like, se inscreve no canal. Um grande abraço. Falei. 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 Falei.